E eu aqui embaixo. Ai, peraí que eu vou correr um pouquinho. Vocês passaram pela onde aqui mesmo, gente? Ai, eu tô cansando já. Os lados do Manga. Vamos lá, hein? que cansaço, pô, tá focando na bunda de Gisele, agora veja ó o pitbull tá descalço, Guedes? não eu não quero ficar lá, não eu não quero ficar lá, Guedes procura um pau, velho era pra gente ter trazido aquele pau que tava lá embaixo era pra gente ter trazido a garrafa é varapau não vai dar faz pezinho, velho faz assim Matheus tira teu cinto e bate nela Matheus tira teu cinto e bate nela vai espia eu tô vendo que a gente vai perder isso aí vai, Matheus pega a mesa dela pega ali, Rua deixa ele pegar aqui e tu pega dela Matheus vai pegar eu não posso dar deitada de frente não, por causa do pince eu tenho que levar pra casa pra cortar com a faca vai gravando, Erika já tem tempo que tu furou isso já fazei um mês não tô, não? furei isso uma vez, quase me fudir furei um dia furei um dia, eu comi e fez guarda no outro ai eu como camarão, eu como calabreo, eu como tudo mas eu cheguei num segundo dia, velho, que eu furei e eu comi ai eu tenho medo de pôr eu comi e tomou de fumatório, igual nariz eu furei ai eu vou ficar descalço ai eu não tenho espio não? eu furei e comi... eu não quero eu não eu ai meu dedo eu quero a jaca eu furei e comi e sobe e desce com calabresa você não fala que tem a jaca, Erika? eu quero a jaca, onde é que tem jaca? lá hum hum olha que vento eu acho que eu vou morar aqui, pegar um colchão, capinar vai andar verde, viu?